Você tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Você já emprestou algum dinheiro e não recebeu? Então fica até o final desse vídeo que eu quero trazer para você sobre a permissão de ficar com o seu dinheiro. O quanto isso impacta na sua vida financeira ou não. Bom, muito prazer, eu me chamo Alisson Mai. Eu ajudo pessoas a manifestar seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando seus traumas, bloqueios, que impedem você de viver uma vida abundante e próspera. Bom, eu estava aqui e acabei de fazer uma sessão no qual eu pude perceber o quanto que a cliente tem dificuldade no que se refere a ficar com o dinheiro que ela produz, como também a maior dificuldade que ela tem de aumentar a sua renda. Bom, muito bem. Dificuldade de aumentar renda. Você, assim como eu, nós temos o que é chamado termostato financeiro. O que compreende o termostato financeiro? É a sua capacidade mensal, anual, de fazer dinheiro. Exatamente. Por exemplo, no caso dessa minha cliente, ela tem três fontes de renda. E anualmente, essas três fontes de renda geram pra ela uma quantia de 200 mil reais. E quando eu fui falar pra que ela pudesse começar a ter uma renda que chegaria em torno de 300 mil reais, ela começou a ficar desconfortável. Eu comecei a identificar crenças sabotadoras. E quais foram elas? Bom, tá aqui ó. A crença é no que se refere a dizer não. Por que dizer não? Ela sempre faz o dinheiro e empresta pras pessoas e geralmente essas pessoas não pagam ela. Identificamos também que tudo isso se deu em razão de que uma real necessidade desde a infância dela, desde a fase de adulta, onde ela simplesmente pagava as coisas para as pessoas como se estivesse comprando a amizade. E também houve ali uma sensação de... Aí eu fiz uma pergunta, e aí, quanto que sobra pra você mensalmente da renda que você faz? Mais ou menos ela faz uns 13 a 15 mil por mês, assim. Aí ela falou assim, olha, vou te ser sincera. Desses 13 a 15 mil por mês, não me sobram nada. Sempre tenho algum prejuízo que não estava no meu orçamento. Aí, ou seja, o que significa isso? Set point financeiro, que é o que? A sua capacidade de produzir riqueza, menos a sua capacidade de gastar a riqueza produzida, vai ser o dinheiro que vai, entre aspas, tá? Sobrar daquilo que você faz todos os meses. Ou seja, se ela faz 15 mil, assim, aparentemente, por uma só pessoa, poderia aí estar sobrando pra ela em torno de 5 mil reais por mês. Mas não tá nem isso sobra. Então, assim, set point financeiro, ou seja, ela sempre, tudo que ela ganha, ela gasta. Então, esse é a mentalidade dela. E foi assim, no qual eu trouxe pra ela o quê? Uma elevação do termostato financeiro, onde nós aumentamos a capacidade de fazer o quê? Renda. Por quê? Pensa pra você ver. Se você, igual com ela, ela tem três fontes. Uma das fontes, ela trabalha com corretagem de imóveis, que pode ser algo bem ilimitado. Você pode, você tem, hoje você tem imóveis, desde imóveis de 150 mil, de 100 mil, vai, vamos pôr, de imóveis de 100 mil, a imóveis de 100 milhões. Então, assim, ela tem imóveis grandes, só que, às vezes, ela não consegue vender. Por que ela não consegue vender? Bater o teto. Teto remuneratório dela. Teto do termostato. Por quê? Assim como isso aqui, ó. Tá aqui. 19 graus automático. Se eu direcionar aqui pro... pro ar-condicionado, vai ficar, vai manter essa sala em 19 graus. Se eu abro a janela que tá aqui na minha frente, começa a entrar quente, ali fica sem parar funcionando. E não mantém a temperatura. Se entrar frio, ele lá em cima desliga. Então, o que que acontece? A grande maioria de vocês estão com o termostato financeiro desligado. Por quê? Você sempre, você atingiu o seu pator, a sua capacidade. Então, isso precisa ser aumentado. Então, o que que eu fiz? Eu tenho uma aula onde eu falo sobre a cura da conta bancária. Lá nós vamos entender o conceito do termostato financeiro. Vamos também identificar e reprogramar crenças no que se refere ao dinheiro, as consequências do dinheiro, ao seu merecimento financeiro. Pra quê? Pra que você pare de ganhar todo o dinheiro e gastar todo o dinheiro. Vamos fazer também crenças sobre pessoas ricas. E talvez vamos falar também sobre o quê? Crença de pobreza. Consciência de pobreza. E aí, aqui na descrição, vai ter um link onde você vai me chamar no WhatsApp. Vai falar assim, eu quero essa aula. Você vai ter que adquirir ela por um valor irrisório. Menos de um sanduíche. Ou seja, menos de uma pizza. É R$28. Se você não tiver condições de investir R$28 pra mudar os seus programas internos no que se refere ao dinheiro, ao termostato, ao setpoint financeiro, você pode ter certeza disso. Você vai sempre continuar. Por quê? Essa minha cliente tem 65 anos de idade. E ela falou, Alisson, a minha vida toda, tudo que eu ganho, eu gasto. Você quer continuar assim? Ou quer dar um jeito na sua vida? A oportunidade está nas suas mãos. Beleza? Então, clica no link aqui. Adquira essa aula que está num preço super especial enquanto eu senti no meu coração que eu vou deixar por isso falando. Poderia estar cobrando nada, nada por essa aula aí. No mínimo, uns R$200. Só por essa aula. Só por essa programação. Beleza? Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!